Olha o Ventura Viado, você já foi na casa do Ventura? Eu não fui Chupa, eu fui Mas dá pra ver daqui Irmão, irmão Tem tanto quarto que ele falou Mano, um desses aqui é seu Eu falei, oi Mano, é muito grande, é muito lindo Eu cheguei lá É maior que a van? Que van? A van A van? É Ah, deve ser maior Mano, ele tem... Bicho, ele tem quadra de tênis, quadra de futebol Que ele vai fazer no seu site Ele tem uma piscina aquecida que é enorme Você tá zoando Mano É duas casas numa casa É muito lindo, viado Tem vários cômodos, vários... Mano, bicho Eu imagino O quanto de papel higiênico que ele não compra Porque é muito banheiro Muito lindo, mano A casa dele é muito linda E quando ele comprou Ele me levou lá Mas deve morar uns 30 caras lá Ele não sabe Ele falou, vamos lá comigo E aí a gente foi Foi um bonde, mano Eu, Filipinho, os caras, tudo Chicó, Márcio Pá, e Afonso Mano, quando eu cheguei Que eu vi aquele bagulho Que felicidade de ver meu brother Comprar uma casa maravilhosa, mano Falei, viado, é tudo seu Tudo meu Falei, viado E o IPTU desse aqui, não é? Falei, viado, vamos lá Obrigado.